Olá, Cassiano Vittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9h07 da manhã, correria total aqui do dia 5 de março de 2024. A quantidade de coisa que está acontecendo, sem noção. Vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre, na descrição desse vídeo. Certo? Para a galera entender como o canal funciona, ajuda bastante a fazer melhor uso do canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo para o portfólio. Volume ok para uma segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem aumento da posição de infracommerce em 70% da posição. Nos 1,23, ativo está caindo, zero de racional, a gente continua aumentando. PMI composto da zona do euro, indo de 47,9% em janeiro para 49,1% em fevereiro. Então ainda contra acionista, mas menos contra acionista. O PMI de serviços, desculpa, tem reforma aqui. O PMI de serviços da zona do euro indo de 48,4% para 50,2% em fevereiro. Então algum nível de expansão na economia de serviços da zona do euro, nada absurdo. E o PMI de serviços da China com uma leve queda de 52,7% expansionista para 52,5% em fevereiro, um pouco abaixo do que a gente tinha anteriormente. A Azul, logo cedo agora, considerando, através de nota da Bloomberg News, de fala com fontes, considerando fazer oferta pela totalidade da Gol, já conversando com o Citigroup e Guggenheim, eu vejo o movimento como positivo, mas eu vejo aí algum nível de embrólio com o Cade, dado que reduziria a competição agressivamente aqui no Brasil. Sobraria a Azul e a Gol e a Latam, de modo que eles poderiam considerar aí um movimento não em prol da competitividade, ou conseguinte não em prol do consumidor, certo? A gente tem o PPI, o preço ao produtor, na zona do euro com uma queda de 8,6% agora em janeiro, nos últimos 12 meses. Está reduzindo a queda mais forte que eles tinham em dezembro, que era uma queda, um negativo aí de 10,6%, ainda contratando deflação na cadeia produtiva, mas algo menos agressivo do que o que a gente tinha anteriormente, porque é mais do que natural, senão vai continuar com deflação agressiva para todo sempre, certo? Grupo Pão de Açúcar com follow-on engatilhado, pedido a CVM, deve movimentar entre 140 e 280 milhões de ações. O Cassino tem 110,5 milhões de ações, só para dar uma ideia do quanto seria diluído o Cassino, caso isso acontecesse, aquilo ali vai equivaler a 40,6% do capital do Pão de Açúcar, podendo levantar esse follow-on de 500 milhões a 1 bilhão de reais, está forte o potencial de diluição do Cassino, se não participar, tornando ali a operação uma corporation, muito provavelmente, certo? Pequenos e menos, ninguém com controle, por isso simplesmente a operação com base em votação, para definir conselho e por aí vai, eu vejo o movimento como muito positivo. O Mubadala avançando também no Outback, depois de avançar ali na Starbucks, certo? Tendo a Zemp como veículo para isso, então deve ali ampliar a operação da Zemp agressivamente, conseguindo viabilizar esses acordos, pode abrir espaço aí para a evolução da Zemp fortemente, certo? Eventualmente, nesse processo, eu vejo algum nível de aumento de capital sendo realizado, uma vez que a gente vai precisar de injeção de capital para crescer ali no Starbucks e no Outback. A gente pode ver a compra inicial da entrada de Starbucks e Outback para dentro da Zemp através de troca de ações, que foi o processo lá com a Domino's que foi tentado fazer. A gente pode ver isso aí como troca de ações, que facilitaria, não exige ali capital inicial para a entrada nas operações, porém, entretanto, todavia, eventualmente, com operações de Popeyes, Burger King, Starbucks e Outback, eu vejo a eventual necessidade de injeção de capital. Isso deve ser feito por algum tipo de follow-on, aumento de capital privado ou algo do gênero. Então, já temos aí no caixa aqui algum nível de capital reservado e tem o interesse, se tiver esse nível de agressividade de colocar capital para crescer a operação, tem o interesse em fazer mais aportes ali dentro. A China estabelecendo meta de crescimento em 5% para 2024. Teve crescimento de 5,2% em 2023, de acordo com dados oficiais. Me parece aí a ideia de que eles não conseguem propor muito mais do que isso, especialmente dado que eles dizem o número, no final não é muito vínculo com o que de fato aconteceu, é mais um vínculo com o que eles têm condições de vender para o mercado como um todo. Me parece aí, sei lá, a dificuldade do país em estimular crescimento, que volta a reforçar, demonstra e denota o arrefecimento contínuo de crescimento daquele país. A Petrobras dizendo não haver regularidades no contrato com a Unigel, que é o equivalente à raposa dizendo que as galinhas são felizes com a parceria. Então, assim, quer dizer zeros aqui. A Justiça negando o pedido de adiamento de assembleia de credores da Oi, o pedido feito pela Anatel. A Marisa, por último, aqui, trocando o CEO mais uma vez, tirando uma mulher e botando um homem. A troca anterior foi em fevereiro. Não é propriamente um sinal positivo essa incapacidade de manter ali algum nível de consistência na diretoria. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, todo o portfólio pânico generalizado, zero de sentido, iremos continuar com injeção forte de capital, se continuar caindo, como abriu ontem, por exemplo, a oportunidade em infracommerce. Se dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. Vale lembrar que em aprendizagem, essa bolsa opera como é o detalhe, sinto muito pelas reformas, mas não tem muito o que fazer. Valeu, galera, beijão!